E aí rapaziada tranquilo, estamos aí começando mais um vídeo de hoje aqui diretamente do canal Johnny Gamer Bom, chamamos nós lá, chamaram né, quer dizer chamaram o Chavozinho, o Chavozinho já tá na área Pra nós encostar lá no encontro de motos no posto de gasolina E vamos de que? É moleque, vamos aí de Transalp do Chapax, beleza? Transalp tá muito louca de chavada mesmo, vamos chegar lá arregaçando, fazendo barulho Vamos dar vários graus moleque, vocês vão ver lá que o negócio tá muito foda Então rapaziada, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? Pra você sempre ver os vídeos aí, Chavozinho no negócio Brincadeira, é moleque, vamos aqui então rapaziada, dar um rolezinho antes de a gente encostar lá É de Transalp moleque, vai achando que nós tá devagar, ó Ó o ronco do negócio É, vai brincando, ó Transalp tá da hora, mano, ó Ó o grau Calma aí, vamos ver se a gente consegue raspar aqui, ó Ó, o estacionamento, hein Ixi, raspou, mas cai O Chavozinho aqui tá foda, hein, Chavozinho Vamos aí, meu filho Ó, ó o ronco do estacionamento que é da hora Ó Vamos lá então sair lá pra fora Acho que eu vou perder esse lado aqui, mano Tá bem melhor Tomar aqui lá no poço não moia, mano Mas não tem som nem nada, carro é somente moto que tem lá Deixa eu só aqui arrumar a Transalp, tão suave, ó Vou mostrar pra vocês aqui De dia O negócio tá bem da hora, mano As motos muito loucas Se vocês quiserem também ver racha com ela Com a XJ6 ou a Hornet ou a GS1200, a F800 Deixem nos comentários do vídeo, firmeza Aquele rolezinho também Ela versus a Neota e a F800 Fica um role bem monstro, né Bem da hora Aqui caminha em primeira pessoa Como a moto não está totalmente pronta Por isso que o ponteiro dela não mexe Mas mesmo assim tá muito louco, mano Chave, ó Ó o grau Mano, levanta que nem uma beleza Que essa moto é bem forte Ó Se liga É, moleque, ó Vamos aqui subir aqui pra ver o que pega Vamos ver se pega alguma coisa O chavãozinho tá louco pra colar no pião, moleque Então vamos que vamos A gente também, rapazes, atualizamos aí O helicóptero, o águia Que a gente tinha Ele ficava sumindo Agora não, vocês vão ver O ar que vai estar bem Da hora lombada, ó A moto nem sente direito Ó, sente um pouquinho, né Mas de boa Ó lá, outra lombada, ó Vamos chamar no grau Vamos ver se a gente consegue passar Ó Chavãozinho é o toque, hein Vamos voltar pra ver Se liga Vamos ver, ó Passou na lombada, ó A moto até pulou Ó Ainda tira de giro ainda Ah, o chavãozinho é monstro Imagina a fuga então, ó De Transalp, é Mas você ainda tá porra Foi boiado, tiazinha Foi boiado, tiazinha Sem querer Nossa, mano Só falta de viagem por isso O negócio molhou, hein Lembrando, rapaziada Isso aqui é só uma diversão no game Não recomendando isso aí na vida real Fechou É que tem muita gente que não entende Mas é tranquilo aqui É somente no jogo mesmo, rapaziada Que a gente faz isso aí Logo menos também vamos fazer Rapaziada e a patrulha novamente Vou tentar fazer uns pancadão Bem da hora pra nós Poder invadir Se vocês quiserem, rapaziada Já deixem seu like Deixa nos comentários o vídeo também Fechou? Nossa, velho Tenta cair aqui Eita, o chavãozinho tá com a cara toda lascada Vamos encostar lá Pra ver qual que é as ideias lá No encontro de moto O pessoal tá esperando o chavãozinho aí O chavãozinho vai encostar pra lá agora, moleque Vamos lá Ó, transalpa é muito nave, mano Cê é doido Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui no mapa Estamos já já quase chegando lá É rapidão Vamos lá, transalpa Opa, calma aí Aê, de boa Logo menos também, rapaziada Eu vou trocar de barca de vidro Acho que vou pegar mil e setenta Não sei ainda Mas só depois que Vou pegar uma novidade aí Depois que eu pegar uma novidade Vou mostrar pra vocês Eu vou fazer o up no PC É, moleque Vamos embora Ó, é bem ali mesmo Estamos já chegando já Tem que chegar já no estilo Aê, opa Ó Nossa, velho Coitado do chavãozinho, moleque Ó Todo arregaçado Vamos embora Calma aí, calma aí, Amarok Passa por cima da nave não, moleque Ó O negócio é nave Eu passo até por cima Eita, pô Que golvinho do carro sem querer Foi mal aí, tiozinho Ó Tem um helicóptero ali já Já estamos chegando já, rapaziada No encontro aqui de moto, moleque Ó, bem nesse poço aqui Vocês podem ver que tem as motos muito loucas, velho Ó Ó Tem que ter um rapaziada aqui, ó Só as naves, moleque Ó, as transalpes também Aqui tem, achei que nem tinha Ó Tem que ter uma mina em cima da moto Caramba, como é que ela consegue ficar desse jeito aí, dude Caramba Tem que chegar aqui mesmo fazendo barulho, rapaziada Deixa eu só aqui É, deixar de dia pra gente enxergar já as motos mais da hora Ó Ó, vamos deixar a nossa transalpe aqui Vou mostrar pra vocês algumas motos que tem, ó Tem umas minas aqui também, ó Tem a Traumf 675 Temos a minhota de chavada Temos CB1000 Temos a que eu falei pra vocês As duas transalpe Temos a 1200, a Sred 750 E a MT09 Tracker Alguma coisa assim Essa versão, mano Acho também muito louco Eita, morreu, morreu, morreu Morreu? Não, acho que é só um alarme falso, hein Rapaz, esse bagulho morreu é foda Os donos do poço aqui não gostam não, né, mano Que a gente faz um negócio mais Fazer o quê? Né, não? Vamos entrar aqui, rapaziada Dentro da conveniência Vamos ver o que pega aqui Vamos ver se aqui pega alguma coisa, mano Vamos pegar aqui e tal Acho que não pega nada não Vou tomar somente um Um Sprite mesmo Cadê? Tomar Sprite aqui Calma aí, você não... Ixi, tô sem dinheiro Tá osso Tá osso Isso aconteceu, hein Será que morreu, morreu? Cadê? 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 Vou olhar pra cima Morreu, 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 morreu Chegou, chegou, chegou Chegou a força, moleque Tapou a quatro forças Cê é doido Vamo embora Corre, corre, corre Corre, corre que morreu Corre que morreu Vamo embora, vamo embora Cê viu lá, mano Cê é doido louco Quatro forças táticas, moleque Olha lá o águia Como falei pra vocês Que a gente atualizou Olha lá, ó Nossa, mano O águia tá atirando Pega, pega, pega Tamo de transal, moleque Tamo de transal Então tá suave Pô, louco, mano Todo mundo saiu correndo, velho Eita, tá vindo um monte De força tática ali, moleque Ó, ó Passou Passou outra Passou outra também Ó, outra também Vai, ó Oi Vamo embora Nossa, moleque É cheio de lombada, velho Aqui o negócio é meio moiado, hein Mas vamo embora Vamo acelerar o negócio, velho Olha o águia, o águia, o águia Nossa, mano O negócio aqui tá moiado, hein Vamo embora, vamo embora Ó, tem uma força ali, ó Já fazendo um cerco, moleque Ó, o águia tá atirando Vamo aqui Vamos seguir aqui direto Vamo transal Ó, na lombada As quatro lombadas no grau Epa, calma aí Opa Nossa, velho Caiu Eita, o chavuzinho caiu Vamo, vamo, vamo Chavuzinho Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Eita, morou Morou, chegou a força A força e o águia também, moleque Vamo aqui, vamo aqui Vamo descer, vamo descer escadão, moleque Vamo descer tudo aqui, dois Ah, mas é, vamo Ixi, cadê, cadê Eita, morou a força também, moleque Nossa, mano É que a nossa tá de chavada Mas o cara tá vindo atrás de nós Mas vamo ver aqui, ó Vamo seguir aqui Deixa eu ver pela direita Não dá Vamo seguir direto Vamo acelerar aqui mesmo Eita, furado o pneu Morou 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 Opa Opa Morou, morou, morou Fora o pneu da Transalp, moleque Eita, eita Morou, morou Vamos, filho Calma aí, não tem nenhum lugar pra nós se miquiar, mano Puta, velho Calma aí, calma aí Vamo ficar na contenção aqui Vamo ver Vamo ficar fazendo aqui o zigue-zague Vamo vir pra cá Vamo subir aqui Porque aqui tão uns bequinhos, moleque Nossa, agora a moto tá ruim Com o pneu furado, hein, rapaziada É Transalp, mas mesmo assim o negócio fica ruim Vamo ver, vamo ver Tomar aqui, não veio um aga, moleque Se viu o aga, é morreu Calma aí, calma aí Nossa, mano, tá muito ruim essa moto, velho Vamo ver aqui Vamo passar ali direto Aqui direto é suave Vamo ver Vamo não Ficar na contenção, hein Ah, moleque Conseguimos, rapaziada Ó De Transalp com o pneu furado A gente conseguiu aí, rapaziada Dar o pinote Deixa eu ver se tem algum escadão aqui Só pra gente tumultuar Pra nós aí Finalizar O vídeo, né Ó Descendo, ó Descendo com os pneus Tudo furado Caramba, mano Que sorte a gente teve, hein Rapaz, achei que a polícia Pegava, mano Aprender a moto Mas a gente conseguiu aí Fechou? Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Seu like, favorito, compartilhe Isso ajuda o canal muito E nós ainda estamos trazendo Enquanto os notos para vocês Fechou? E não se esqueça de se inscrever No canal Johnny Gamer Falou? Fui E não se esqueça de se inscrever Obrigado.